Conseguimos! Conseguimos! Bom trabalho! Fizemos o release do vivo agora, cara! E pronto, agora estão entrando no Dark Lake do Lost Ark até chegar à cidade dos ergas. O Dark Lake, isto é um conjunto de rios, lagos gigantescos, canais extremamente estreitos. E isto é tipo um labirinto, quase. Sem conhecer isto é muito difícil de andar aqui a navegar. Isto é completamente escuro. Para eles terem para a Ana conseguirem ver, tem que levar um daqueles cubomelos ligados. Ou... Faz aquela cena manhosa e a gente vê todos. É, mas isso não é para gastar porque sim. Quando a gente vê que há alguma coisa, eu disparo isso de imediato. Porquê? Então, puxa lá, não te preocupes. O que me dá uma coisa interessante. Dá aquilo e eles ficam a ver durante uma hora e durante uma hora que elas estão a ver. Eu estou a fazer um short rest para dar aquilo outra vez. É uma classe. É chamado ciclo vicioso. Acordo. Shazam! Eu a dormir outra vez. Deixem-me estar. Rúdio, o que é? Passou uma hora. Shazam! Ele deitado. A gente vai estar dias a navegar, não é? Sinto. Eu preparo o spell Create or Destroy Water. Eu só preciso fazer o spell 3 em 3 dias. É isso, não é? Dá para eu tomar banho com este spell. Perto do horno, moço. Vocês têm aqui um barquinho à deriva. O Brian, ok. Se não aparece lá ninguém vai. Bora ver. Às tantas aquilo tem lá tipo cenas que a gente possa usar. Se calhar foram atacados ou qualquer coisa. Estamos à luta. Vamos, mas vamos de pé atrás. O que é que vocês acham? Vamos experimentar. Fazer uma merda destas em cima do barco. E de repente vocês... Vem dentro do barco. Tipo... Ficam os bebês e começam a olhar para o barco. Que cabijo! Puto para essa festa da purpurina. Olha para aquilo. Espeta, é claro. E os gays estão tipo... Bué. Eu pergunto ao Emmett se isto são amigos dele. Não. Eles são somadores. E pensavam que vocês vinham sozinhos. E provavelmente até vos queriam vender como escravos. Diz que esta merda é permanente. E que eles vão ficar brilhantes para o resto da vida. Nunca mais vão poder beneficiar de serem visíveis. A não ser que eles paguem um x tanto ou mais. Eu lanço o estulo aí para o vosso barco. Estás a ver? Quando vocês tiverem a menos 10 feet de algum dos gays. Ou whatever. O estulo faz a cena dele. O estulo tipo... Ok. Tipo... Desculpa-nos para o meio do barco. Pof. Olha-se o Braille. O que é dizer? O Braille ainda te apanhou. Foi direito. Direito a cara ao chão. Entrei em pânico. Entrei em pânico. Desculpem. A gente não queria fazer mal. A gente perdoa em troca de... Ler. Ler. Gold. All this angle. Dinheiro. Há tempo de tipo pouco. Nós somos mineiros. Então, rapazão. Estão aí na mina por acaso. Usam cordas. Não usam? Precisamos de três. Estou no contrarrelógio. Dei eu estar a bombardeá-los com perguntas. Quando eu vou para fazer a próxima aquilo... Estou satisfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Cogumelos e barrochas. Vocês vão passear exatamente numa zona que tem tipo uns cogumelos e esculos. Vem o género de uma cena. Tipo... Aparecer do teto da caverna. Ele vai tentar atacar com uns tentáculos. Ele falha. E tenta-te dar a medicada e não consegue. Miserável. Tchiu. Muita vida. Mirésia. Vou usar a minha cena do teleporte. Que é ele ter de fazer um wisdom save ou fica frightened. Ok. Faço teleporte aqui para outro barco. Então... 16 do tempo. Foda-se caralho com os roubos. Não era a área que eu quero fazer. Até desculpa que eu me explico. Não. O bicho agora tem mais um D4 no próximo ato. Toma. Nova. Nas malgas. O bicho está assim. Deus meu Deus. Aqui. Desaparece. Desculpa. Pode ser que não te pude a seguir. Aqui. E com o evento do Brian. Eventualmente. Começas a ouvir o barulho de mais. Cheza desta a chegar. Ele está a ver mais um. Mas eu vou fazer o Cosphere. Pronto. Vou fazer no que tem mais vida. Este gajo. Assim que vê o Brian a fazer uma merda qualquer. Tipo. E desaparecem os dois. Curtiram os reportes dos gajos? Estes me curtiram. Alguros no tempo. Durante a tarde. Vocês. Aproximam-se. De. Uma. Ilhota. E agora apanhar cogumelos Isaac. Enquanto vocês estão a fazer este basquete gigante. A Jillian começa a ouvir tipo. Um género de uns passos. Se isto fora de uma Gorgon. Eu. Sinto que devíamos fugir. Ah na boa. É apenas um Troll. Mas estou a parecer e há. RUN. Para ser ligado. Invisibly. 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 Xixi Uriuri Uriuri. Seja-te assim. Quando chegaste a altura. Já não disse nada com nada. Ele tem xixi Uriuri Uriuri. É que eu vou. Xica. Xica. Não, não. Está a falar com a Tola. E vocês estão a falar com ela. É. Faz isso. O Troll. Tu vai se movimentar. E vê a gente a mexer aqui nas merdas dele. Nas merdas que ele não tem aqui nada de eu. Hugo. Já sabes o que é que estás a fazer. Eu esperava morrer. Aí cá. Só fosse. Hugo. Calma. Ok. Calma lá. Rola lá outra vez. Isto não pode ser assim. Ah. Fuck. Ok. Alguém me dê um bless. Uma merda qualquer. É que os meus rolos estão super maus. Olha. Tenho que queixar mais. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Exato. Abraço-se a berrotes. Vou fazer esta situação. Ok. Tendo em conta que isto é uma bonus action. Como action. Vou fazer esta merda. Chupacaduva. E é o Troll. Vocês veem que ele se cura. Vai tentar mordê-lo. Falha. Atacar. Falha. 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 Oh my god. Piserável. Avanço para aqui. E vejo que o Fire evita aquele Resnare Vida. Exatamente. E o cais. Talece. O que vocês notam é que a corrente começa a tentar tomar controle dos vossos barcos. E a cais. Vai. Roda 3 quartos para a esquerda. 2 quartos para a direita. Não. Para o outro lado. Quando vocês avançam ligeiramente. Vocês veem uns trombos em baixo. Parece que os barcos batem em qualquer coisa. Porquê que eu estava à frente do meu barco mesmo? Because I'm as dumb as shit. That's fine. São mais malte. Está cada vez melhor. Está mesmo. Está tranquilo. Está favorável. Então é assim. Eu chego-me aqui. Fico a 5 feet do gajo. Vou-me pôr. Fazer teleporte para aqui. E vou fazer um Cosphere nesse. Eu vou ser inteligente até. Vou fazer isto nível 2. Ok? Eu gostar de uma sala de nível 2. E este rola também. Ficam todos em Fear. Perfeito. E aí. Não podia desejar melhor. Bora lá, Julian. Comem o que têm gostado da AG. Eu tomo a terra. Desgraças o gajo todo. E é o outro senhor lá do fundo. Estar a atacar aqui a Elved. Com o arpão dele. Tipo o arpão de fura. E ele puxa. Para dentro da água 20 feet. Carrega-lhe esse dano todo na ladeira. Mas também é isso. Filha de uma puta caralho de merda. Fota-se. Vou fazer um Sunbolt aqui neste. Morreu? Morro sim senhor. Ah ok. Gasta um King Point. Vou fazer mais dois Sunbolts. 7 pontos de dano. Oh senhor. Agora vamos tirar o arpão. É calhar a Karen claramente. Não é? Obviamente. Não é que pode ser. Eu acho estranho. Verdade. Ok. Ele o produz em 12. Ih já viste. Um critical a fazer um dano. Parece os ataques do Rudy. Ele deve fazer um dash. 45 feet para aqui para longe. Ele vai tirar o arpão. A Brian. E vê-se que acerta. Claro que não. Claro que não. Tal. Maio 17 devem-nos para as trovas. No chance. É que este foi. PAM. Leva um martelado de um lado. Depois leva um relâmpago de outro. Está tudo feliz. Toma. Já acertei. Marreu? Yes. Cheira. Cheira-te a sangue. A Ana. Manda uma navalhada no gajo. E acerta. Na quantidade de pontos de vida que ele precisava. Shazam! E... Malta. Vocês levantaram isto? Estas large monstrosities.